A mãe, ela tem um dom, ela faz a leitura, a mãe, sabe por que ela faz isso? Porque a mulher, ela tem um dom de parir, gerar, amamentar, e a mãe sabe quando a amizade não presta, a mãe sabe. A mãe, quando ela olha pro seu amiguinho, ela já faz uma leitura e faz, não gostei desse menino. E pode ver que lá no fundo, lá no fim, você vai tomar na jaca. Agora, escuta esse velho de cabelo branco, meu filho e minha filha, você meninas do meu Brasil, quando a sua mãe disser assim, não fui com a cara dessa moça, curra, porque você vai sofrer. Você deve estar, mas também mamãe não vai com a cara de ninguém, todo mundo, ao meu redor não presta. Mãe sabe o que está dizendo. Ouça a sua mãe que você termina bem. Ouça somente sua mãe. Outra coisa, segredinhos com amigo e com amiga, esqueça. Segredo é pra sua mãe, conta pra ela. Essa sim vai guardar. Mas amiga, amigo, que amanhã se intriga e sai espalhando. Essa garota de 14 anos, a mãe chora, a mãe ora, reza, pedindo ela, pelo amor de Deus, pra deixar de andar com um tipo de gente de caba safado como esse. Olha o resultado agora. 14 anos, já sabe o que é o peso de uma algema. Mostra aí. Olha a algema lá. 14 anos. Era pra estar na escola. Era pra até estar brincando ainda. 14 anos é uma criança pra mim. Era pra estar brincando de boneca. Mas ela quer brincar com um boneco. E um boneco perigoso. O Chucky, né? O assaltante. Miserável. Ele caiu da moto, ele se machucou, comandante Valdes. Pouquinho. Só se arranhou. Fim da peste. Se fosse um homem de bem, quebrava o pescoço, não era? Mas ele vai morrer ou não vai? Ele vai morrer ou não vai? Com fé em Deus. Meu abraço, meu agradecimento à polícia militar da Paraíba. Meu, muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão. Olha, muito, muito, muito obrigado à polícia militar do estado da Paraíba. Vocês não têm ideia de como eu fui bem recebido por todos os policiais do alto comando ao soldado mais jovem. O meu muito obrigado, o meu respeito à polícia militar da Paraíba. Um muito obrigado por vocês nos passarem segurança e tranquilidade. Muito obrigado a todos os homens. Recebam um abraço desse velho pernambucano que passou por Alagoas, que agora está na Paraíba e estou no meu nordeste, no meu Brasil. Um beijo a todos da polícia militar.